Música Música Que valor da época que era o Bota Fogo Ninguém segura esse Flamengo O goleiro é bom, o zagueiro é bom O lateral é bom, o meio de campo é bom O atacante é bom, até o Vá é bom Ninguém segura esse Flamengo Feta da Magnética em Curitiba Em todo o Brasil Ele mete a cabeça na bola Desta vez não deu pro Léo Link Que jogo! Arte do futebol do Brasil Emoção até a última gota de suor Estourando o relógio Um gol pra cada lado E escapa a liderança do furacão Everton devolve o Mengão pra ponta